Abertura Chegamos à tão aguardada semifinal, 90 minutos para descobrirmos quais times irão para a grande final. As arquibancadas literalmente tremem com a festa dos torcedores. Isso acontece quando os jogadores finalmente pisam no gramado. Abertura 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 E começa a partida. A bola já está em jogo. Abertura Fez o passe por entre os zagueiros. Marquisio Veratti Rugani Bonucci Marquisio Marquisio Foi para o meio da área. O contra-ataque pode ser muito bom. Tem que caprichar. Que bolaça. Fez o passe por entre os zagueiros. E talha na frente. Um golaço sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jogo. Marquisio Marquisia Marquis Primeiro zero do placar. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Um passe rasteirinho, beleza. Passou muito bem pelo alto. Tocou o gol! Incrível. Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Ele marcou um golaço de voleio. É o típico lance que um bagricéfalo manda lá na arquibancada fora do estádio. Mas o craque faz isso, faz um golaço. Estamos agora com dois a zero no placar. Tá dois a zero, tá bom. Mas precisa marcar mais se der, né? Chiellini. Rugani. Bonucci. Veratti. Estouraro. Mandou ali, pela esquerda. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Estava bem colocado. Veratti. Chega com tudo e recupera a bola. Sensacional passe. Vem coisa boa por aí. Um grande drible. Ele vai pra cima. Opa. Quem vai pegar essa bola aí? Pode ir levando até aparecer alguém. Que bolaça. Tomou a bola na hora certa. Fez o passe por entre os zagueiros. Florenzi. Espetáculo de lançamento, hein? Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Cruzou. Tanta gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito. Veratti. Veratti. Bateu pra frente. Imagina só se ele fura essa bola. Que espetáculo de lançamento O assistente levantou a bandeira Meteu o bico nela, o goleiro Está certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa E a bola volta para o goleiro, que beleza Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Pode passar a bola Tem que abrir a jogada na esquerda Uma boa chance por ali, está sozinho, sozinho Florenzi Um passe rasteirinho, beleza A defesa chegou bem para fazer o corte O perigo de gol era claro Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali Aliás, nem ele, só sei que deu tudo errado Não sei não, estou achando que esse passe aí está comprido demais Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário Muito bom, ele recuperou a bola com categoria Bola para o meio da área E com esse espetáculo chegamos ao final dos primeiros 45 minutos Desta sensacional semifinal Vai começar outra vez O começo do segundo tempo vai ser decisivo Bom, começo, meio tempo, final da partida Enfim, tem que tomar cuidado para não tomar outro gol Fez o passe por entre os zagueiros Uma defesa espetacular Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Essa aí quase entrou, hein? Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele Gostei, gostei desse passe Que defesaça do goleiro O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance Veratti Bonucci Rugani Mandou a bola para frente Marquésio Olha que lançamento ele fez Kirikesh Se estica todo para não deixar passar Boa jogada ali pela esquerda Pode organizar bem a jogada Olha só que bola enfiada pelo alto Jogou na área Tira dali a zaga Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa Florenzi Está certo, está saindo pelo chão, dificulta a defesa Ali não tem jeito Ele é uma parede, amigo Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Meu Deus Passe ruim Foi muito longe Juiz apita, tiro livre direto Desta posição é para bater direto no gol Vamos ver se nessa cobrança vai conseguir diminuir o placar Agora é só fazer Chegou para isolar a bola Que estava passeando ali pela defesa O juiz está marcando a falta O juiz não exibe o cartão Prefere apenas a conversa Mais uma boa oportunidade de falta Será que ele vai arriscar direto? O ângulo não é dos melhores Aí não Tem que jogar lá para frente Meu Deus Que chutaço Fez tudo certinho Faltou acertar o último chute Rugani Sturaru Vai tentar achar alguém lá na área Rugani Veratti Vai mandar a bola direto para o ataque Bonucci Rugani Chiellini Não tem mais água É só ele o goleiro Uma defesa sensacional Esse era aquele gol Que todo mundo achava que ia entrar Menos o goleiro que fez uma defesa incrível Chegou na hora certa A bola saiu mais uma vez pela lateral Ele seguiu em frente Que bomba, hein? Mandou uma bomba de longe Se o time fizesse esse gol A equipe voltava para o jogo O juiz acaba dando uma falta Rugani Rugani Esturaru Tem que mandar a bola lá na frente Aí não Sensacional passe Vem coisa boa por aí Veratti Esturaru Veratti Está sendo seguido de perto A marcação é forte O goleirão O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente Colocou a bola na frente Meteu pelo alto Só para confundir a zaga Os jogadores estão se movimentando No banco de reservas Eu acho que vai ter alguma modificação por ali O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente técnica ou tática E agora vai fazer o que com a bola Esse é um tiro direto É sempre perigosa a bola parada Frontal ao gol O cartão amarelo ficou até barato Poderia ter sido vermelho Tem horas que não tem o que fazer Tem que comer o que é a falta Mas lembrando quem é que pode bater essa falta Tem que dar um jeito de evitar isso aí Daí é para bater direto Precisa marcar o gol Porque o time está perdendo Ele consegue afastar a bola na hora certa Alguém tem que aparecer para ajudar Esse é um tiro direto É sempre perigosa a bola parada Frontal ao gol Realmente o cartão amarelo é mais do que merecido pelo que ele fez Quebra o pau lá embaixo Essa é aquela tal da falta tática Falta no jogo Que você precisa fazer para evitar que não é gol Ele se preparou e agora vai mandar o chute Eles tem uma grande chance para diminuir o placar A vantagem está muito grande A chance é boa E agora vai fazer o que com a bola Quase tirou a bola do estádio Esse é um tiro direto É sempre perigosa a bola parada Frontal ao gol Será que ele vai levar cartão? Não, não O juiz prefere não mostrar o amarelo Outra boa chance de bola parada Lançamento para ele Está livre Sem marcação A Romênia está fora É fácil falar Mas a verdade é que agora só resta a decisão do terceiro e do quarto Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro E agora só resta a decisão do terceiro e do quarto E agora só resta a decisão do terceiro e do quarto E agora só resta a decisão do terceiro e do quarto E agora só resta o terceiro e do quarto E agora só resta a decisão do terceiro e do quarto